Na semana passada, moradores do bairro Vila Ipiranga registram o momento em que o transformador pega fogo. Com medo de explodir o transformador, cair em cima da minha casa e o prejuízo ser maior. Nesta época do ano, por causa das chuvas, as quedas de energia são constantes. E muitos desses equipamentos acabam não suportando a troca de tensão, pegando fogo ou explodindo. É importante até que uma equipe da Semarava, o local que você permaneça afastado, não permita que outras pessoas também tentem regularizar aquela situação, porque é uma situação extremamente perigosa. A sobrecarga, ligações clandestinas, raios ou até mesmo árvores na fiação elétrica podem ser os principais causadores desse tipo de acidente. No caso da Vila Ipiranga, os cabos de alta tensão se romperam e ficaram no meio da rua. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. Então, entre em contato com a Semar, o procedimento é esse. Informe o número da unidade consumidora, porque é a única maneira mais rápida que a Semar tem de localizar o endereço onde está ocorrendo o problema. Então, é aguardar a equipe da Semar, especializada, para ir até o local fazer o isolamento daquela área.